Oi, criançada! A molecada chegou! Vem conhecer a gente! Sou Juliana, gosto muito de brincar Jacarezinho, não me canso de cantar Sou Tatiana e queria apresentar Novos amigos que acabaram de chegar Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Super Fantástico Amigo, que bom estar contigo no nosso bailão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Há quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Quero viajar nesse balão Vamos lá! Vamos, molecada! Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Quero viajar nesse balão Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é futuro, estero e nático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho uma magia de atista, só um gênio sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Tudo que soa bem, tudo que vem, desde o meu primeiro passo do infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente Vem aqui, será um barato Vamos, molecada! É da carona nessa casa de cometa Vem a minha lata, estrada tão bonita Eu焚 have esconde, esconde uma nebulosa Volta pra cá, vem ao its團 do valor Ponho a minha lata Es dreta carona nessa cauda de cometa În a minha lata, estrada tão bonita De um pé esconde, esconde uma nebulosa Vem andar pra cá, vem ao its�� do valor Vou tentar pra cá, vem ao its�� do valor Veja a minha lata É da carona nessa cauda de cometa É da via lata, estrada tão bonita É da camisa, esponde esconde uma nebulosa O Caracá tem nosso lindo palão azul Quero bolo, quero pique, quero empada Quero comer até que não sofre mais nada Eu quero bolo, quero pique, quero empada Quero comer até que não sofre mais nada Guaraná, refeço, louco, água, mate De graça, beijo, até suco de tomate